Ó, hoje eu estou em clima natalino aqui na loja e circulando pra loja eu achei dois produtos aqui, ó, top pra ajudar nós no dia a dia, assim, ó, porque tu compra um produto, quando tu vai tirar a etiqueta, fica aquela colinha gosmenta ali, ó, no prato, na xícara, ah, pra tirar é uma tortura. Então, aqui, ó, nós temos esse tira-cola, sim, ó, um produtinho top pra facilitar nosso dia a dia, ó, ele tira a cola das etiquetas, do chiclete, aquele chiclete lá, ó, tem mais adesivos no carro, manchas de batom, olha, graxa, olha, então, super top esse produtinho aqui. E tem um outro aqui também, ó, top também, ó, removedor de colas e adesivos, ele é próprio pra remoção de PU, silicone e eliminação de resíduos de cola. Então, vamos facilitar o dia a dia, vem pra Ferragem Farrupi.